E agora é a Clarissa, a Clarissa vai usar um pontaria de novo. A Clarissa, vamos! Número 1, velho. Vamos ver. Não esquece o mais 5 da Clarissa. Mais 5 da Clarissa. Mais 5 da Clarissa. Você era de brincadeira, é o último dado. Primeiro mais 5 acabou, né? Inclusive, ela não consegue, agora ela falhou mesmo. Mesmo com mais 1. A falha reduz? Mesmo com mais 5. A falha se tomou mais dano. Eu tirei, mano, eu tirei... Eu não sei o que tá acontecendo com o dado da Clarissa, ela tá realmente amaldiçoada. Ah, não. Ah, tá toda brava aí, mano? É, ela tá muito brava. Ah, tá fora de si, tá fora de si. Ela vai atirando assim, ela mata alguns. Vou tomar no cu! Ela tá...